Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do Limit TV, é nóis, uma tanta bagunça aqui hoje, não sou muito fã, mas vamos fazer baguncinha hoje, vou passar no túnel, quero passar no túnel tio! Parece que eu não passo no túnel tio, o único mini túnel é o que existe em Curitiba, não vou fazer bagunça não, não vou fazer cagada não. Túnel 1 passei, vai ter o outro túnel, que é um pouco maior, acabou o tempo, vamos passar lá no outro. Vou passar nessa agora. Olha que a BR116 fica pronta velho, Curitiba e São Paulo passando em todos os túneis. Vai sair em tudo que é túnel vai, vai sair galera, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma